Jemmar em Tânia É um teste, eu sei Se é certo ou não Confesso que não vencei De repente uma luz, um brilho que seduz eu tive que passar Era a própria elegância despida ao natural A divina visão fez o meu coração se descompassar Pela escrava sentia, a magia era real Te amar então É um teste, eu sei Se é certo ou não Confesso que não vencei Ainda que viesse a razão e expulsasse seus contra e prós Só vivendo de fato o momento se pode avaliar Se o que fiz foi besteira, loucura, doideira, nós fomos nós E quem vai jogar pedra pode realmente julgar Te amar então É um teste, eu sei Se é certo ou não Se é certo ou não É um teste, eu sei É um teste, eu sei Se é certo ou não Se é certo ou não Se é certo ou não Não, não, não.